Brinco de princesa, realmente parece um brinquinho de princesa essa planta gente, olha que coisa mais linda eu estou cultivando ela aqui ó, embaixo das outras plantas, então ela recebe aquele calorzinho do sol mas apenas uns flashzinho de luz né, vamos dizer que ela está a meia sombra está dando super certo pessoal, desde quando eu adquiri ela, ela está aqui ó, cheia de flores gente, é uma floração em abundância essa planta tem, só que assim, as flores dela também não duram tanto então assim, compensa né, ter bastante flores, pois né, aí sim você sempre vai ter aí sua plantinha ó, bem florida pessoal, eu estou esperando ela terminar a floração para fazer o replante dela para um vaso maior espero né, que não demore muito, porque eu quero colocar ela num vasinho maior eu percebi que a terra dela está bem compactada, então ela acaba ficando murchinha se eu não molhar todo dia então assim, estou molhando essa plantinha todos os dias pessoal e ela está aqui ó, simplesmente abrindo flores desde quando eu adquiri se você aí gostou, dá aquele joinha, fortalece nossa amizade essa planta tem outras variedades, outras cores pessoal essa aqui é uma das cores né, das cores da minha plantinha, o brinco de princesa e aí vamos lá eu aqui 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 Obrigado.